Eu não sei nem que eu vou te falar isso. É, eu até tentei fazer de outra forma, mas... Adriano, você tá perfeito demais pra mim, Adriano. Não, não dá pra mim. Você tá muito perfeito pra mim, Adriano. É, ó, começar por esses teus olhos azuis aí, entendeu? Outra coisa, esse teu cabelo louro, platinado... Aí devolve esse corpinho de serado de academia que tu vai toda hora pra academia, Adriano. Aí tem esse sorriso todo branco liando. Adriano, preste atenção. Você nunca olhou para a bunda de nenhuma amiga minha. Não colou. Eu até achei que você pudesse ser ele, né? O que seria super interessante pra nossa relação. É. É, porque ia dar uma mudada na nossa relação. Mas não, não, nem isso. Eu percebi que você só é fiel. Só é fiel. Entendeu? E eu não sou fiel. Não sou fiel. Não sou. Inclusive, eu quero pegar todos os teus amigos. É, todos eles. Inclusive, sabe o Juninho? Então, peguei ele ontem. É. E os irmãos? O Bruno e o Pedro? Também já peguei. Peguei mesmo. Sabe quando? Semana passada. É. E eu quero ficar com todos os teus amigos, ô Rodrigo. E tudo isso debaixo dos seus olhos, Rodrigo. Todo mundo sabe que você é corno. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você é corno, ô Rodrigo. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E tudo isso aí que falam de mim por aí, tudo é verdade. Tudo é verdade. É. Eu não presto. E eu não presto mesmo. Eu não falo a roupa que eu visto. Eu sei sempre mesmo. É. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo? Não. Eu sei. Eu sei. Não é, mas... Não. Mas não. Você... Mas não. Não. Não, Rodrigo. Não. 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 Eu não quero uma vida perfeita. Não. Eu não quero tudo aquilo que você pode me dar. Eu quero tudo aquilo que você não pode me dar. Entendeu? Tá entendendo? Tá entendendo nada que eu tô falando? Rodrigo. Tá entendendo nada que eu tô falando? É que eu repita. É que eu repita. Então eu vou repetir. Olha. Eu não sei nem como eu vou te falar isso. Eu tentei fazer outra forma. Mas você é perfeita demais pra mim, Rodrigo. Entendeu? Mas eu vou curar esse olho azul. Esse é o tabernouro. 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 Não é nem o tabernouro. Eu não vou te falar. É que nem o tabernouro. É que nem. Isso é o tabernouro. Obrigado.